Está tudo bem. Olá, eu sou Cid Cachorro Louco. Estou de volta para mais um vídeo aqui no canal do Goring. Para trazer para vocês as informações do dia 11 de julho. Ah, o momento. Esqueci o meu papel. Fique aqui. Ah, eu sou Cid Cachorro Louco. Hoje, dia 11 de julho, Dia Nacional dos Trabalhadores em Serviços Telefônicos. Alô, parabéns para vocês. Dia do Mestre de Banda. E também, Dia Mundial da População. O Dia Mundial da População foi criado a partir do dia 11 de julho de 1987, quando o Contador Mundial de População chegou ao número de 5 milhões de pessoas. A ONU criou o dia em 1987. E até hoje, se comemora em 11 de julho, o Dia Mundial da População. Estima-se que a população aumenta cerca de 75 milhões de pessoas por ano. E um dos lugares mais populosos do mundo é a Ásia, com a China e a Índia, no topo dos países mais populosos do mundo. É isso. Humanos deliciosos. Acalme-se. O seu momento vai chegar. No ano de 1949, tivemos o nascimento do hoje técnico de futebol Emerson Leão. Em 1970, nasceu o sambista e político Netinho de Paula. Em 1996, tivemos o nascimento da grande cantora Alessia Cara. Tivemos também a morte, não o nascimento, a morte. Em 1989, de Laurence Olivier, ator, produtor e diretor cinematográfico britânico, que teve, agora sim, o seu nascimento em 1907. Entre tantos filmes que participou, dirigiu e tudo mais, ele participou em 1948 do filme Ramlet. Em 1983, Rei Lear. Em 81, Fúria de Titãs. Em 79, Drácula. Em 1977, ele foi Nicodemus no filme Jesus de Nazaré. E em 1976, ele contracenou no filme Gato em Teto de Zinco Quente. Não era esse filme que tinha Marilyn Monroe? Humanos deliciosos. Ok. E Emil também participou do filme Spartacus. Ele também já deu beiçada. No ano de 1985, ao apresentar o Oscar, ele se esqueceu de anunciar os concorrentes. Apenas abriu o envelope e disse que o filme era o vencedor. O filme em questão era Amadeus. Ele tem uma estrela na calçada da fama. No número 6.321, da Hollywood Boulevard. O momento que eu vou mudar o papel. Ok. Eu sou Cid Cachorro Louco. Alguns acontecimentos marcantes. Em 1895, os irmãos Lumière mostram aos cientistas a sua revolucionária magia da cinematografia. Espera aí. Deixa eu ver se é assim que está escrito. Não é bem assim, mas é isso. Em 1889, Giovanni Agnelli funda a Fiat. Em 1977, Martin Luther King Jr. é postumamente condecorado com a medalha presidencial da liberdade. Em 1982, a Itália é campeã mundial da Copa do Mundo de Futebol ao vencer a Alemanha por 3 a 1. E em 2010, ao vencer a Holanda por 1 a 0, a Espanha consegue o seu primeiro título mundial de futebol. Bom, agora é o momento onde dizemos o nome dos canais que comentaram no vídeo passado. Eu fico por aqui. Não se esqueçam do like, dos comentários e de ver os vídeos que vão aparecer pela tela. Eu vou dar espaço para o meu amigo dar o recado para vocês. Um momento só. Humanos, deliciosos. Humanos gostosos. Eu adoro humanos, a milanesa. Não é para você aparecer no vídeo. Vamos mandar à luz para Alice Chan Gil Dicas Canal MVP Lulu na Cozinha Temos também Ivanete de Oliveira Alves Humana Afiliadex Andrea Batista Aqui está escrito em inglês Clarice Clarice And Honours To the Eternal God O nome é bonito Mas é complicado Player Now E Todd Gamer Eu ainda vou papar um humano Delicioso Fiquem por aí Vejam mais vídeos Vejam mais vídeos E até amanhã Tchau Deliciosos Só mais uma perguntinha Se o óleo de girassol É feito de girassol O óleo de bebê É feito de quê? É feito de girassol É feito de girassol É feito de girassol É feito de girassol